Ainda há em muitas lavouras da região os murunduns feitos de acordo com o nível do terreno para a água não escorrer e assim evitar a erosão do solo. O Paraná desenvolveu um programa específico no final da década de 1980 e especialmente na década de 1990. Sem essas proteções, o solo agrícola perece com a erosão. Além de buracos, as lavouras perdem nutrientes levados embora pela chuva. Mas o problema não é apenas no meio rural, diz a doutora em ciência do solo Nilvane Aparecida de Melo, professora da UTF-PR. Nesta aula sobre ocupação do solo nas sociedades modernas, ela fala sobre o tema e diz que tem muitos estudos sobre a matéria, mas falta a disseminação do conhecimento. O maior desafio hoje é popularizar o conhecimento em ciência do solo. A gente tem muito conhecimento acumulado, mas esse conhecimento de maneira geral não chega até a população. Ele fica restrito às esferas mais profissionais, aos agrônomos, aos geólogos, aos geógrafos, a quem de alguma maneira trabalha com o solo. E isso, essa falha no conhecimento, isso da gente não conseguir ter outras profissões, outras pessoas também olhando, pensando. E mesmo a população em geral, isso prejudica, isso dificulta a implementação de soluções simples que já existem. Os problemas são comuns em todo o planeta. Desertificação é um problema no mundo inteiro, degradação do solo é um problema no mundo inteiro, contaminação é um problema no mundo inteiro, né? Mas muito disso, muito dessas questões que a gente não consegue chegar numa solução é em função da falta de conhecimento. As pessoas não sabem a importância do solo na natureza. Problemas e desafios em relação ao solo são percebidos no interior e também nas cidades. A erosão é um problema no meio rural, também é um problema no meio urbano, né? A compactação extrema do solo, né? Que impede a infiltração de água e tal, é um problema no meio rural, também é um problema no meio urbano. Mas nas cidades, problemas com o solo têm consequências mais preocupantes. Quando se tem um problema de erosão, de movimentação de massa lá no meio rural, é um problema sério, grave, gera danos ambientais, mas dificilmente gera morte, né? Perda de vida. Quando acontece no meio urbano, quase sempre gera perda de vida humana, né? Seus alunos de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional e que estão na aula de solo e sociedade têm origens bem diferentes. Gustavo Camargo Blanque, mestrando e advogado, diz que estudar solos amplia seus horizontes profissionais e ajuda a compreender a importância do tema. Trabalhar o que a gente tem hoje, que é muito bom no contexto de legislação, mas de uma forma efetiva, de uma forma que gerações futuras consigam aproveitar um solo de qualidade, consigam ter acesso a uma água potável, consigam ter toda uma estrutura de vida que realmente vem e é baseada no solo. O Douglas Doutorando é historiador e demonstra interesse pelo tema. Eu estudo a relação, a conexão que têm essas comunidades quilombolas com o solo, nas questões culturais, nas questões tradicionais, na questão da ancestralidade, porque o solo faz parte da cultura e faz parte da conservação dessa cultura e dessas tradições desse povo. Ainda estamos na década do solo, criada pela ONU, de 2014 a 2024. A intenção é justamente chamar a atenção para o estudo e conservação do solo, fundamental para a vida.